Oi, eu fiquei sabendo que você tava doente, é, eu fiquei sabendo que você tava doente, por isso eu vim aqui cuidar de você, eu vim cuidar de você com muito carinho pra você melhorar rapidinho, eu fiquei sabendo que você tá muito dodói, mas fica tranquilo que eu vou fazer todos os processos, todos os procedimentos com você, pra mim deixar você melhor rapidinho, tá bom? Vai ser rapidinho. Eu vou cuidar de você bem cuidado, você vai ficar melhor rapidinho, tá bom? Ó, primeiro de tudo, eu trouxe o aparelhinho pra mim medir a pressão, tá bom? Tá aqui, ó. Esse aparelhinho, ele é muito bom pra medir a pressão. Eu vou medir a sua pressão pra gente ver em quantos tá, tá bom? Pra mim ver o que que eu posso te ajudar, tá bom? Ó, me dá seu braço, faz assim com o bracinho, ó. Estende o bracinho assim pra mim pôr. Eu preciso desabotuar ela aqui agora, pra gente pôr no seu braço. Ó, eu vou pôr aqui no seu braço, me dá o bracinho. Vai fazer um barulhinho, mas não assusta. É que ela vai ligar e vai começar a fazer a medir, a pressão pra medir, tá bom? Pronto, relaxa. Relaxa. Relaxa que tá medindo, tá bom? Escutou? Pronto. Doze por um. Não tá muito forte, não tá muito alta a sua pressão, tá bom? Isso é um sinal muito bom. Deixa eu guardar o aparelhinho. Eu vou te agasalhar pra você não pegar friagem, tá bom? Então, eu trouxe um cachecol e uma touca pra pôr em você. Ó, aqui está a touquinha. Eu vou pôr a touca na sua cabecinha pra esquentar, tá bom? Vamos lá. Olha aqui pra mim que eu vou pôr. Aí, agora sim. Agora você tá bem agasalhado. Agora eu vou pôr o cachecol. Eu também trouxe um cachecol pra pôr em você. Porque, você sabe, né? Muita friagem pode dar uma pneumonia. Então, eu quero que você fique bem agasalhado. Que você fique bem quentinho. Tá bom? Ó, cachecol. Olha aqui pra mim que eu vou pôr. Olha aqui. Vamos lá. Aí. Ai, que delícia. É muito bom, né? Ó, essa parte aqui tem que ficar desse lado. Aí. Olha aqui pra mim. É isso. Pronto. Agora você não vai pegar friagem. Você não vai pegar friagem. Vai melhorar rapidinho. Eu não falei pra você que eu ia cuidar de você? Eu ia deixar você cuidado pra você melhorar bem rapidinho. Ah, eu tenho uma pomadinha que eu trouxe também. Que eu vou dar pra você, pra você dar uma cheiradinha. Pra às vezes limpar um pouquinho as suas vias respiratórias. Ela é uma pomada com cheiro forte. Mas só um pouquinho você cheira. Porque daí, dependendo do que for, ela vai limpar as suas vias respiratórias. Tá bom? Ela se chama Vicky. Eu vou dar uma cheira pra você agora. Tá bom. Tá bom. Não 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 tá bom. Cheira ela, deixa eu abrir Vê se eu consigo abrir Aí você cheira bem pouquinho, tá bom? Porque o cheiro dela é forte Pronto Ó, cheira Desse ladinho aqui Pronto Só isso, tá bom? Ai, o seu nariz eu acho que tá escorrendo Eu trouxe um lencinho também, ó Esse lencinho é muito fofinho Deixa eu limpar seu nariz Olha aqui Deixa eu limpar seu nariz Olha aqui Aí Pronto Pronto Eu acho que era só mesmo o resfriado Que tava acontecendo Mas eu trouxe também um xarope Um xarope e um comprimido Agora eu não sei Qual que vai ser melhor Olha, você já ouviu falar desse xarope? Ele é muito bom Ó Mas eu acho que eu não vou te dar esse xarope Tenho medo desse xarope fazer mal E eu não quero ver você mal, né? Eu quero ver você cada vez melhor Faz assim, então Eu vou deixar esse xarope E depois Quando você for no médico Aí eu passo esse nome Aí você fala pro médico Se você pode tomar esse xarope Tá bom? Eu trouxe esse comprimido também Mas eu acho que esse comprimido também Não vou te dar Por quê? Porque... Ah, pode ser vários sintomas E só o médico mesmo Pra diagnosticar O que você pode O que você não pode Ah, deixa eu te falar também Eu trouxe Adivinha? Olha o que eu trouxe pra você Um chazinho Bem quentinho Esse chá aqui Ele é muito bom Pra você melhorar rapidinho Ele é de uma erva Eu esqueci o nome Mas ele é muito bom Tá quentinho Dozinho também Esse chá Ele tá quentinho E ele tá dozinho também Você gostou da xícara? É muito bonita, né? É muito bonita, né? Eu vou experimentar Pra ver se ele tá bem Bem gostoso Só um pouquinho, tá? E eu já te dou Nossa Tá muito bom Deixa eu dar só mais uma mexidinha Você não tem nojo de mim não, né? Só porque eu esproveitei na colher Eu não tô do dói não, tá? Mas não fica preocupado Você vai melhorar rapidinho, tá? Você quer que eu tenha na sua boca Você toma mesmo Abre a boca aí Aí Nossa, calma Bebe de vagar Senão você vai queimar a língua Vai queimar a garganta Ó Eu vou deixar aqui pra você Em cima da sua cama E daí você toma, tá? Toma tudinho devagar Pra você melhorar Tá bom? Ah Deixa eu te falar também Eu trouxe um urzinho Pra você ficar Quentinho Ó O Scooby-Doo Como ele é bonitinho Ele é muito fofinho E bem macio Então Eu vou deixar ele com você Pra você tirar um soninho agora E depois eu volto pra ver Como que você tá Pode ser? Tirar um soninho Tá bom? E depois eu volto pra ver Como que você tá Vou deixar o Scooby com você Pega Aí Eu já tava esquecendo Mas eu não podia esquecer Eu vou Cobrir você Com a coberta Olha que coberta Fofinha Você vai ficar Muito quentinho Com ela Tá bom? Eu vou pôr em volta de você Vem cá Opa Bati no seu rosto A coberta Deixa eu pôr Vem cá Eeeh Vem cá Eeeh Pronto Está tudo perfeito Está tudo aconchegante Agora Se você precisar De mais alguma coisa Você pode me ligar Pode mandar mensagem Pra mim Que eu tô com o celular Tá bom? Eu vou esperar então Você me ligar Se você precisar De alguma coisa Mas eu vou E eu volto depois Pra cuidar mais de você Pra ver como que você tá Tá bom? Fica bem Tá? Eu vou voltar Então Tchau Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau